Eu tô super desconfortável com a ideia de que eu vou ter que gravar vídeo sem maquiagem. Tá na hora de você nené agora? Não? Tintinha! Vem cá ver a Ginger Josh! Prontinho o nosso almoço, que delícia! A gente fica preocupado porque muita gente vai perder o emprego. De janta a gente vai ter cachorro quente porque vocês botaram. Bom dia! Gente, hoje vai ser o vlog maravilhoso. Vocês vão controlar a minha vida por 24 horas. A primeira coisa do dia eu já amei, que é acordar às 9 horas da manhã. Vocês votaram se eu ia acordar às 7 ou às 9. E vocês escolheram às 9, então muito obrigada. Vocês estão sendo muito bonzinhos comigo. Agora, na verdade, é 8h46. E eu tô acordando antes. Por quê? Acordei já tem uns 15 minutos, mais ou menos. Só que eu não consegui dormir até as 9, gente. Eu não sei o que é dormir até as 9 da manhã. Já tem algum tempo, sabe? Então eu consegui dormir até umas 8 e meia. Já tá bom. Tá maravilhoso, né, gente? É uma hora e meia a mais do que o que eu durmo geralmente. E o Lincoln tá lá embaixo com as crianças. O Noah ainda não mamou. O Noah acordou, o Josh acordou e eles desceram. Estão brincando lá embaixo. O Lincoln foi dar café pra eles. E aí, tamo aí, né? Eu vou agora arrumar cama. Porque vocês falaram que eu tenho que arrumar cama hoje. Então eu vou arrumar, graças a Deus. Que eu odeio quando o Noah arruma cama. E aí, que o desafio é que eu tenho que passar o dia de pijama e sem maquiagem. Vocês me sacanearam, né, gente? Me sacanearam. Mas eu tenho jeito pra tudo. Eu tô com esse pijama, que não parece que é um pijama. Comprei ele pro meu pós-parto do Joshua. Porque eu sabia que as pessoas iam vir em casa visitar e conhecer o bebê e tal. E eu ia estar de pijama, logicamente, porque é um pós-parto, né? Então eu falei, ó, vou comprar um pijama que não tenha muita cara de pijama. E ele tem até um gorrinho, ó. Um gorrinho. E eu tenho que passar o dia inteirinho de pijama. Mas eu vou passar com esse pijama, então. Vocês se ferraram, viu? Porque eu dei um jeito de contornar a situação. Vou tomar minha água, porque tem que tomar bastante água. Eu tô tentado lembrar de tomar bastante água quando acordo. Pra eu tomar ou água com limão, ou se eu tô aqui em cima e não vou descer tão cedo, aí eu tomo água mesmo. Gente, é difícil, viu? Tomar aqueles dois litros e alguma coisa por dia. Mas eu tô me esforçando. Eu tô super desconfortável com a ideia de que eu vou ter que gravar vídeo sem maquiagem. Eu não apareço sem maquiagem nos vlogs, gente. Até pra fazer os meus vlogs diários eu faço maquiagem, então vai ser difícil. Nem um corretivo não pode? Nem, assim, um rímelzinho, um lápis de sobrancelha? Nada? Eu devia ter dormido de maquiagem ontem, porque daí não contava. Aí quem sabe podia dar pra aproveitar um pouquinho, mas tudo bem. Eu vou aproveitar enquanto eu não acordei ainda, pra editar um pouquinho o vídeo que vai ao ar hoje à noite. Eu comecei a editar ele ontem à noite, mas eu tava muito cansada, não consegui terminar. Não fiz nem metade do vídeo, ainda tem um bom trecho dele pra editar. Então eu vou fazer isso aqui uns minutinhos antes de descer pra tomar café. Não vou conseguir terminar o vídeo, mas pelo menos dá mais uma adiantada. E a gente vai fazendo a prestação desse vídeo ao longo do dia. 10h30 da manhã, gente. Agora que tá me batendo sono que eu tava... Agora que eu tava querendo deitar um pouquinho, mas eu tô aqui editando. Eu adiantei bem o vídeo. Não terminei, mas assim, já tem tipo 3 quartos do vídeo editado, sabe? Eu fiquei até 10h30 da manhã agora. Não desci pra tomar café. Não vi as crianças ainda. Não anamentei o Noa ainda. Fiz nada ainda hoje. Mas já trabalhei um pouquinho, já ajudou. Agora vamos ver essa criançada como é que tá se comportando. Eu já tava escutando o Lincoln lá embaixo, fazendo atividade com o Joshua. A gente tá incentivando bastante, né? O vocabulário dele, que a gente tá... Oi, filho! Olha o Nanu aqui! Nanu! O que você é, peladão? Vamos mamar um pouquinho pra gente ir dormir? Meio-dia e 12 agora. Vou fazer o almoço e vocês decidiram o que eu vou almoçar, que vai ser um frango com molho de laranja. Que delícia, gente! É muito boa essa receita. A casa, tá uma bagunça aqui embaixo. Tá bem bagunçado. Bem bagunçado. Aqui também, ó. O Lincoln lavo a louça e tal, mas ainda assim tem bagunça. Mas vocês falaram que eu ia ficar bem de boa hoje. Que eu não vou ficar com a casa mega organizada. Então eu vou fazer de conta que não tá acontecendo. E bora lá preparar o almoço, porque já tá tarde. Acho que a gente vai almoçar depois da uma hoje. Vai demorar um pouquinho pra ficar pronto. Me enrolei por causa do vídeo. Mas eu consegui terminar o vídeo. Coisa boa. Consegui finalizar o vídeo. Então não tenho mais que fazer isso durante o dia. Isso é ótimo. Tenho que olhar a minha receita do frango com molho de laranja. Porque eu não sei de cor. E sim, eu entro no site. E eu fico olhando as minhas próprias receitas. Eu entro no blog, geralmente. Eu acho que é mais rápido de entrar no blog e ler a receita do que ter que reassistir o vídeo. Porque eu já sei fazer a receita. Então não preciso assistir o vídeo. Aí eu só vejo as quantidades que sempre tem aqui no meu blog. www.vacomeroq.com.br Tem todas as receitinhas aqui. E agora vou dar dois lembretes pra vocês no meio desse vídeo. O primeiro é de dar like nesse vídeo. Se você ainda não curtiu esse vídeo, por favor, faça isso. Porque isso me ajuda bastante a divulgar o meu trabalho. O YouTube entende que esse conteúdo é legal. E ele divulga pra mais pessoas. Então, por favor, dê o seu like. E o segundo lembrete é sobre o meu livro. Se você ainda não comprou o meu livro de receitas, Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Vocês podem acessar e comprar o livro. Está com preço promocional de R$89. Maravilhoso esse preço. Porque é um livro de 276 páginas capa dura. Com 100 receitas. Então, assim, esse preço não vai conseguir ficar por muito tempo. Era só um preço de pré-venda mesmo. Então, vamos lá. Apoiem o meu trabalho. Porque isso é muito, muito importante. Tá bom? R$89. 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 Olha que douradinho lindo que tá ficando. Delícia. Ó, agora eu vou colocar o alho. São três dentes de alho picados. Vai uma xícara de paldo de lequebunes. E meia xícara de suco de laranja. Vai também uma colher de sopa de vinagre de arroz. Ou qualquer outro vinagre que você tiver. E duas colheres de sopa de shoyu. Ó, o meu franguinho vai reduzir esse caldo agora. Por uns cinco minutinhos. Enquanto isso, eu vou fazer uma couve-flor aqui. Bem facinha. Só vou colocar um pouquinho de... Como é que chama isso? A safrão da terra. Um pouquinho de páprica. Depois eu vou misturar. Um pouquinho de sal. Eu vou fazer na air fryer, mas dá pra fazer no forno também. Um pouquinho de azeite. Aí agora é só misturar isso aqui. Eu vou colocar na air fryer. O Joshua já veio aqui com o fuê. Ele acha que tudo a gente mistura com o fuê, né? Não é com o fuê, filho. Isso aqui a gente mistura com a espátula. Você quer vir misturar? Mamãe deixa você misturar. Ó, eu vim trazer a cadeira. Porque ele quer muito misturar. Mamãe vai pegar a espátula e você mistura. Espera aí. Ó, mistura pra mamãe. Isso. Vai agora na air fryer. Deixa eu pôr a temperatura de 180 graus. Que é 350 Fahrenheit aqui. Vai ficar acho que uns 10 minutos mais ou menos isso. Talvez até menos. Vamos ver. Prontinho o nosso almoço. Que delícia. Gente, esse franguinho é tão bom. Tão bom. Aí fiz a couve-flor, ó. Tá pronta também. Ficou 20 minutos no forno. No air fryer. E um arrozinho. E é o nosso almoço. Essa foi a saladinha. Comprei pronta. Já vem tudo, gente. Um kitzinho que vem a salada já. Vem com cranberries. Vem com sementes. Vem com molhinho. É só montar. Super prático. Tem alguém que acordou, né? Olha só o menininho sentadinho. Olhando pro nada. Não sei o que ele quer. Quem que é esse, filho? É o Nonô. Isso. Ó, quem foi lá buscar o irmãozinho. É o Nonô. Esse é o almocinho do Nonô. Já tá o franguinho. Deixei picadinho. Ah, couve-flor. Já vou entregar inteira pra ele papar. O que é papar? Ó. Hum. Gostoso. Bom. E hoje isso aqui é considerado praticamente férias pra mim. Porque eu não preciso nem lavar a louça hoje. Você que tem que lavar. O que é que você perda com essas fraldas? O marido se ferrou. Aqui olhando a natureza, bonito. Esperando a hora de lavar a louça. Tá esperando ansiosamente por esse momento, né? Quem espera também é o sofá. Gente, a culpa não é minha. É de vocês. Vocês que reclamem com ele, tá? Eu tive um marido azedo depois em casa. A culpa é de vocês que mandaram ele lavar a louça. Não só isso, mas trocar todas as fraldas do dia de hoje. Mas aí não vale, né? Que tá recebendo um ajudante. Tá recebendo um ajudante. Dobrar o pepino enquanto é novo, como diz meu pai. Vamos recolher agora todos os brinquedos. Pra gente deixar tudo bem organizado, ó. Os blocos, você sabe onde que colocou. Chegou a hora de trocar a fralda. E é uma fralda simplesmente monstruosa. E eu tô muito feliz nesse momento, que não sou eu que vou trocar. Mas isso não é milagre, não. Porque o Lincoln super troca fraldas, viu? Não tenho do que reclamar. Você vai trocar a fraldinha, né? Tem o cocô. Isso, deixa eu... Tem cocô. Pronto pra dar uma voltinha, filho? A gente vai sair agora? Porque vocês votaram que a gente deveria sair de casa hoje. Então mesmo na quarentena, a gente vai dar uma voltinha no bairro só. De carrinho mesmo. Tentando não cruzar por ninguém, não passar por ninguém. Acho que vai dar tudo certo. O dia tá tão lindo. Tá 10 graus agora. Vocês acreditam? 10 graus, assim. É muito maravilhoso. Super ensolarado. Então vai tá gostoso pra dar uma voltinha. Então aqui estamos nós, papai e Joshua. Andando de carrinho, ó. Vrum, vrum. De triciclo. E eu tô aqui com o Noah, ó. No, no. Bichinho. Ele tá no canguru. Apesar de estar a 10 graus, tá bastante vento hoje. Então tá friozinho por causa do vento. Tem bastante gente na rua. A gente tá evitando encontrar com as pessoas. Nossa, é tão gostoso isso aí. Ai, fazia tempo que a gente não dava uma caminhadinha. A gente passa o inverno todo e a gente não fica andando na rua, né? E agora que tá passando o inverno, a gente pode finalmente sair. Só que aí tem essa droga de coronavírus. Interessante porque, assim, o Lincoln ontem teve uma reunião de trabalho. E aí eles estavam falando que a previsão que eles têm lá, que eles receberam, é que vai assim até julho. Gente, estamos no início de abril. Se isso for até julho aqui no Canadá, nessa quarentena, já pensou? São muitos meses. Nossa, porque... No mínimo mais três, né? É, no mínimo mais três meses, né? É assustador, né? Porque no caso dele, né? Que, tipo, ele é pastor, né? Então, é sem igreja, gente. Daqui até julho. Cara, é tenso. Imagina as pessoas. Quantas vão perder o emprego. É tenso. Só de que igreja dá pra fazer pela internet, né? É, o Lincoln tá fazendo tudo pela internet. Os cultos e tudo. Mas mesmo assim, né? A gente fica preocupado porque... Muita gente que vai perder o emprego. São muitos meses de isolamento social. Cara, assim, meses sem, assim, poder receber uma pessoa em casa. É, tá todo mundo em casa, o Lincoln tá falando, ó. Tá todo mundo, os vizinhos aqui, ó, com os carros. Todo mundo. São muitos meses, muito... Vai ser muito tenso. E o governo daqui tá tomando algumas medidas, assim. Por exemplo, eles vão dar um abatimento de 20% na conta de luz no horário de pico, sabe? E isso vai ser muito bom, assim, né? Vai dar pra dar uma economizadinha. Então, algumas poucas coisas, assim, que o governo tá podendo fazer, que já custam uma fortuna pro governo, né? Essas ajudinhas vão acontecer que o Canadá tá bem preparado, assim. Mas, assim, na verdade, que preparado, preparado ninguém tá, né? Mas eles vão dar algumas ajudas, isso vai ser bom. Cara, eu não consigo imaginar mais três meses disso aqui, eu já não aguento mais. Tem um ossinho morto de sono. Tá com sono, Nonô? A gente vai nanar agora. A gente vai fazer uma chamada... Ê, pai! Tudo bem? Olha a Ginger! Ai, Ginger! Ô, meu amorzinho! Cadê ela? Vira aí a câmera pra eu ver. Ginger! E, Degra, como é que estão as coxinhas? Tão bem, tão aqui brincando. Tintinha! Vem cá ver a Ginger, Josh! Vem cá ver a Ginger! Ah! Valeu, vai lá! A Ginger, filho! É, ela! Sua cachorrinha, filho! E de janta a gente vai ter cachorro quente, porque vocês votaram. E, olha, tô achando que vocês foram muito generosos comigo, porque eu falei pão e frutas ou cachorro quente. Aí vocês escolheram cachorro quente. Eu falei quem lava a louça, eu ou o Lincoln? Aí vocês falaram o Lincoln. Eu falei quem troca as fraldas de xixi e de cocô? Vocês falaram o Lincoln, então... Gente, valeu! Acho que eu vou fazer mais vezes esse negócio. Tô gostando. Meu cachorro quente é o mais simples do mundo. Eu corto a cebola, não precisa ser a roxa, porque é a única que eu tenho aqui em casa. Corto ela em meia-lua por pura preguiça, mas não só por isso. Mas porque eu acho que fica mais gostosa no cachorro quente também. Você sente a cebola, assim, eu acho gostoso. E eu já tenho um ajudante que tá vindo. Tá chegando, tá chegando. Geralmente é uma cebola, mas como essa aqui é gigantesca, olha só a metade dela. Eu vou usar só a metade e aí eu coloco um pouquinho de alho, refogo a cebola, refogo o alho e coloco a salsicha. Eu vou usar a salsicha vegetariana, que é a única que a gente compra aqui em casa. Aqui tem fruta, né filha? Você vai ajudar a mamãe? Eu adoro essa salsicha. Experimenta, quem mora aqui no Canadá e nos Estados Unidos tem essa marca lá também. Adoro. Que convenhamos, salsicha é um negócio nojento, assim. Que, ó, né? Tipo, a gente sabe do que é feito. Então é zoar. Aí eu gosto da vegetariana, acho o sabor dela gostoso. E no Brasil tem da Superbom também. Eu comprava da marca da Superbom, era boa também. Aqui. O que nós é pobre, a gente vai cortar no meio a salsicha, assim, ó. Pra pôr inteira também. Que eu acho que fica mais... Até mesmo que use as duas metades no pão, eu acho mais fácil colocar de metade em metade. Vocês vão desculpar esse meu fogão, que tá precisando muito de uma faxina, mas não vai ser hoje. Então, ó, coloquei o alho também, deixei refogar um pouco. Agora vem a salsicha. Nossa, gente, difícil, irmão, viu? Presta atenção. Anota a receita, porque é bem difícil. E o molho de tomate. Não ponho muito, não. Porque só assim já tá bom. Agora é só ferver isso aqui, uns minutinhos, assim, dois, três, quatro minutos, sei lá. Bem pouquinho. Tá pronto. Isso, filho, eu te amo. Você papar com a salsicha, só que tá quente a salsicha. Vamos pôr um pouquinho de maionese no do Josh. Uau, agora sim, dá pro Josh segurar e correr. Hum, muito bem. Dando papazinho pro Noah? Dá o papazinho pra ele, então. A aguinha? Você tá dando a aguinha pra ele? A uva. Isso. Ele tá mastigando agora. Porque agora ele tá mastigando a uva. Você deu pra ele, né? Lembra? Tá na hora de você nanar agora? Não? Não! Não tá na hora de nanar. Crianças, já estão na cama. Agora é sete e meia. Tá super claro ainda, porque agora a gente tá no horário de verão, então escurece super tarde. O Josh ainda não dormiu e tá bem difícil agora de colocar ele cedo, porque tá super claro, mas o Noah não tem dificuldade. O Noah tava podre de cansado, então ele já dormiu. O bom é que a gente divide, né? Então agora que o Lincoln tá em casa, cada um fica com o filho pra pôr pra dormir. O Noah geralmente é meu, porque eu amamento, eu amamento ele, daí coloca ele pra dormir e o Lincoln fica responsável pelo Josh. Aí o Lincoln se ferrou nessa, porque ele acaba demorando mais tempo, né? Pra colocar o Josh pra dormir. Ó, mas acho que eu tô aí, tá descendo a escada, já deve ter dado certo. Agora, eu lembrei de uma coisa, que eu tenho direito a um chocolate, porque vocês foram muito legais comigo hoje. Então eu vou comer o meu chocolate. E eu trouxe minhas coisas pra fazer minha unha, porque a minha unha tá, tipo, horrorosa, descascando, não sei se tá dando pra ver no vídeo, talvez no vídeo às vezes engana. E alguém me perguntou esses dias se eu tiro a cutícula, como que eu consigo pintar a unha, fazer a unha e tal, cuidando das crianças e tudo mais. Gente, tem dia que, tem semana que eu não consigo tirar a cutícula, eu só pinto mesmo, e tem várias semanas que eu não consigo nem pintar a unha. Eu confesso que eu gosto bastante de estar com a unha feita, que não gosta, né gente? Mas é uma coisa assim, que sempre se sobrar um tempinho eu vou lá e faço, mas não é sempre que dá e tem dia que eu também não tô afim. Mas hoje eu vou fazer, aproveitar, fazer a unha do pé, da mão, enquanto eu assisto Netflix e enquanto eu espero o Lincoln descer pra gente assistir algo junto. Olha só, unhas feitas, não dá pra ver, tá tudo escuro. Tô aqui mexendo no computador, enquanto eu assisto o seriado. Ó meu pezinho aqui de unha feita, uhuuu. Espero que você tenha gostado de acompanhar esse vlog, e se inscreve se você é novo por aqui, e dá o seu joinha por favor também, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.